Esse evento tem um dos objetivos também, é de reunir a estrutura do Estado, da União e os maiores municípios. A Educação sempre foi a nossa preocupação, discutir nesses encontros. Eu fiquei muito satisfeito por verificar que os problemas que as senhoras mostraram ali naquela sessão são os problemas que a rede pública estatal de São Paulo está a enfrentar. Nós temos toda a série de questões a serem discutidas, a serem bem analisadas e a serem enfrentadas com bom senso.